Casa de Carnes Barra Alegre e Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$ 119,90 a base de troca no Gil Domar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carpifô, o que tá pegando aí? A bateria tá... e não pega. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente dinheiro ou PIX. Pagamento só no dinheiro ou PIX. Atenção, ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 16. Picanha com alcatra maminha, peça de 5 a 7 quilos. Peça gorda, só 39,99 o quilo. Contra filé, 39,99 o quilo. Filé mignon, 49,99 o quilo. Rabada bovina, 21,99 o quilo. Patio bovino, peça o pedaço. 29,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, peça, 24,99 o quilo. Fraldinha bovina, 29,99 o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço, 25,99 o quilo. Músculo, peça o pedaço, 22,99 o quilo. Xã de dentro, 34,99 o quilo. Acei bovino, 22,99 o quilo. Carne moída bovina, 14,99 o quilo. Costela de boi, peça o pedaço, 16,99 o quilo. Miúdo suíno, 1,99 o quilo. Pernil sem pele, sem osso. Costelinha bacon fresco, 10,99 o quilo. Kit feijoada, 4,99 o quilo. Tocinho picado, 6,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes, Barra Negre. Francisco Rodrigues, 21, Barra Negre e Patinga. 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760. Roubo na Geraldo Inácio, no distrito de Belo Viana, em Coronel Fabriciano, na noite de ontem. Segundo a polícia, uma jovem de 20 anos contou que foi surpreendida por 13 indivíduos. Roubaram dela o aparelho celular e fugiram sentindo a rua Antônio Rafael da Silva. A vítima acrescentou ainda que um dos autores se encontrava armado. Visualizando o sistema de câmeras de um estabelecimento, foi observado pela equipe policial que a ação dos autores durou poucos segundos e que um deles trajava camisa vermelha e os outros dois camisas preta. Seguem as diligências, o intuito de identificar e prender os autores. Em cumprimento à mandada de prisão, militares em Coronel Fabriciano desencadearam uma operação na rua São Vicente, 98, no Vila Bom Jesus, com alvo Daniel Pereira Medeiros, 30 anos. Foi localizado e abordado e informado pelos militares dos seus direitos e conduzido até a delegacia de plantão para as providências da polícia civil. Militares da Central de Operações do 14º Batalhão receberam informações na noite de ontem que o Gol Azul, placa GMP 5D09, se encontrava abandonado na estrada Sobe e Desce, próxima à reciclagem, município de Santana do Paraíso. A guarnição de serviço foi ao local e constatou que se tratava de um veículo produto de furto. O carro foi removido ao pátio credenciado. Dois rapazes foram presos em Coronel Fabriciano, suspeitos de furtarem um estabelecimento comercial no Caladinho do Meio, a ocorrência registrada na Tancredo Neves. De acordo com a PM, um terceiro envolvido que deu cobertura no crime conseguiu fugir. Os bandidos pularam um muro no pátio da empresa, furtaram cabos elétricos e uma motosserra. Depois, usaram para a fuga um cadete azul. Os militares, durante o rastreamento, depararam com o veículo. O motorista saiu em alta velocidade, entrou na rua Paranaíba, onde não tem saída. Os autores abandonaram o veículo e continuaram a fuga a pé. MD de 23 anos e GC de 18 foram localizados e presos. O terceiro bandido não foi localizado. A dupla confessou o furto e disse que venderia os materiais. O caso foi encaminhado à polícia civil. Um homem de 49 anos foi vítima de lesão corporal na praça da Avenida Sesita, no Olaria. Populares encontraram a vítima caída com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Ele apresentava um corte na cabeça e não soube informar a motivação e quem seria o autor da agressão. Uma testemunha contou à equipe policial que estava na praça e presenciou um desconhecido armado com um pedaço de madeira, agredindo a vítima com um golpe na cabeça. Após, o autor chegou a comentar que o homem agredito havia passado as mãos nas partes íntimas de sua filha. O homem ferido foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Vital Brasil. Policiais estão procurando o ex-agente penitenciário Bernardo da Silva Pires, 38 anos, suspeito de um homicídio na tarde de segunda-feira, dia 14, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 143 Santa Teresinha, em Belo Oriente. De acordo com o boletim policial, Andrelino Moreira Barbosa, 39 anos, após ser baleado pelo suspeito, ainda foi socorrido pelo sobrinho até o posto médico de São Sebastião de Braúnas e depois ao Hospital Jacques Gonçalves, em Perpétuo Socorro, contudo não resistiu e faleceu. Andrelino residia no distrito de Perpétuo Socorro. Testemunhas informaram aos militares que o suspeito do crime é um ex-agente prisional contratado que trabalhou no Zerespo de Empatinga e, após o crime, fugiu em uma moto da Afra 150 Amarela, placa HIL 8494, em companhia da Amásia. Militares diligenciaram a casa de familiares do suspeito no córrego de Santa Cruz, na zona rural do município de Periquito, mas ele não foi localizado. Em protesto, populares incendiaram a casa do ex-agente, situada na rua Nossa Senhora do Carmo, 77 Santa Teresinha. O corpo de bombeiros informou que foram usados 1.500 litros de água para debelar as chamas. Dentro da casa, apreendidos um revólver 38 desmuniciado, cinco cartuchos, 36 de borracha e par de algemas. A motivação do crime está sendo investigada e, possivelmente, pode estar ligada a um cão de raça atropelado no fim da noite de sexta-feira que pertencia ao suspeito do homicídio. A moto usada na fuga foi localizada na cidade de Doncavate, casa de um amigo do suspeito, que é policial penal e atualmente trabalha na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Paba. No momento da localização do veículo, ele se encontrava trabalhando. Ele é suspeito de ter dado apoio ao ex-colega de trabalho para a fuga da região. Por telefone, o agente disse apenas que Bernard Silva o procurou, pedindo ajuda para fugir e negou a informar o paradeiro do suspeito. Na casa, foram apreendidos 48 cartuchos para arma 380, carregadores de pistola calibre 380, 525 reais, os capacetes usados pelo suspeito e pela companheira, os materiais entregues à polícia civil. Militares atenderam a ocorrência de atentado na noite de ontem, na rua Gaturão, 59, Vila Celeste e Ipatinga. Segundo o boletim policial, Anderson Martins da Cruz, 31 anos, e Glaucio do Carmo, 26, foram ao salão onde estava a vítima, uma jovem com as iniciais NBMF, 18 anos. Em seguida, na casa dela, estavam IBMC, de 55 anos, uma adolescente de 17 e PMC, de 30 anos. Os dois rapazes procuravam também MLVS, de 24 anos, que é ex-namorado de N. No local, os suspeitos fizeram ameaças e efetuaram disparos de arma de fogo para o chão, exigindo o paradeiro do jovem, de 24 anos. Ele não se encontrava no local. Os militares patrulhavam pelo bairro e ouviram os disparos. Foram em direção ao local e depararam com os dois autores armados. Uma ocasião em que o Anderson Martins, vulgo Bucana, apontou a arma em direção aos militares, que a fim de repelir injusta agressão, efetuaram disparos, alvejando o Anderson Martins, que foi socorrido até o Hospital Márcio Cunha, com perfurações na perna e quadril. Ele permaneceu internado sob escolta da polícia. Glaucio do Carmo fugiu, entrou em várias residências, depois se escondeu no Matagal e não foi localizado. A perícia compareceu ao local realizando os trabalhos de praxe. Recolheu cápsulas deflagradas de arma calibre 380, apreendidos uma pistola 380, numeração adulterada, carregador, quatro cartuchos intactos e um picotado, além de dois celulares e um automóvel, no qual os autores se encontravam no Rio Dai Prata, placa NQG 2035. Militares estão em rastreamento à procura do segundo envolvido. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vases de troca no Gil Tomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, Empatinga. 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carpifo, o que tá pegando aí? A bateria tá... Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchau, bom, e não pede. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias. Distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama. 3821-8870. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente dinheiro ou pix. Pagamento só no dinheiro ou pix. Atenção, ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 16. Picanha com alcatra maminha, peça de 5 a 7 quilos. Peça gorda, só 39,99 o quilo. Contra filé, 39,99 o quilo. Filé mignon, 49,99 o quilo. Rabada bovina, 21,99 o quilo. Patio bovino, peça o pedaço, 29,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, peça, 24,99 o quilo. Fraldinha bovina, 29,99 o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço, 25,99 o quilo. Músculo, peça o pedaço, 22,99 o quilo. Chã de dentro, 34,99 o quilo. Acei bovino, 22,99 o quilo. Carne moída bovina, 14,99 o quilo. Costela de boi, peça o pedaço, 16,99 o quilo. Miúdo suíno, 1,99 o quilo. Pernil sem pele, sem osso. Costelinha bacon fresco, 10,99 o quilo. Kit feijoada, 4,99 o quilo. Tocinho picado, 6,99 o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Casa de Carnes, Barra Negre. Francisco Rodrigues, 21, Barra Negre, Patinga. 3824-8094, Zap Carnes, 98753-8760.